O bagulho... Vou tentar gritar mais baixo. Ah ok, como é que é? Hein? Vou gritar mais baixo. O importante é gritar. Vou pegar a toninha dessa. Olha o sangue, ratão. Vou encher agora pra vazar. Tem uns aqui na frente também. Puta, tem mesmo. Sabe onde eles estão ou não? Cadê o pulo pulo que você zara aí? Achei. Pulo pulo. Tem gente aí vinha? Tem não, tem não. Vou pegar o celular. Tem gente aí. Ah, isso é muito tempo. Puxa o pulo. Nós só temos uns minutos. E o ringe está lá. A preta, depois do montanha ali. Acho que vai ser agora, hein? Se nós ganhar, vai ser a primeira da live, hein? Não se envolve não, hein, B. Só não grita. E tá tudo certo. Ah, mas é difícil na hora da emoção. Bianca, pega esse colete aqui, B. Não sei controlar minhas emoções agora. Não. Quer mochila dourada, Bianca? Você levanta a nós direto? Não, você quer? Não, não quero não. Tinha que querer. Bianca, pega, senão eu vou te dar um casco. Eu corto a internet. Não, não, eu não quero não. Cuidado, tem gente aí na frente. Tem que estar jogando aí. O ringe está fechando. Eu gosto de puxar as limites e puxar a internet. Não, não, não. Mas tá dando bagulho. Os caras estão lá, ó. É, tem que pegar a mochila dourada e o colete vermelho aqui, ó. Preciso não. E jogar de lifeline. Não. Não, não. Ah, mas era teu melhor personagem, não era? Não, era. Era. Não, não era. Era assim. Não. Mano, o último squad, velho. É agora, hein? Oh, oh, os caras estão vindo pelo gás. Cuidado. Cadê eles? Ali, ó. Pega o raio, pega o raio, pega o raio, pega o raio. Cadê eles? Achei. Bora, trapinha. Vai lá pro meio, vai lá pro meio, vai lá pro meio. Tô aqui, rato. Fica trouxa do meio. Eu tô atirando nesse aqui, ó. Não, mano. A gente tá indo pro meio. Cadê eles? Marca eles, marca eles, marca eles. Não, tô voltando, não tô indo pra aí. Cadê eles? Vou pegar a zip, vou subir. Vou pegar essa volt aqui. Achei, achei, achei. Eles tão aqui, ó. Eles falaram hookies? Tá quebrado, hein? Quebrará. 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 Bom, pelo meio ele não vem. Tô avançando um pouco. Tô aqui com eles. Opa, tomei do outro lado, tomei do outro lado. Cuidado, cuidado. Nossa, mano. Tomei muito, hein. Eles tão de... Derrubei, derrubei a... Boa, boa. Ó, tem um jump aqui pra você, se você quiser. Ó, derrubei o outro lá atrás. Só falta um, só falta um. Vai, 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 vai. Só falta um. Não, tô curando, tô curando. Tô curando. Tô indo, hein. Agora vou, agora vou, agora vou. Regaça, regaça. Aê, porra. Até que enfim, velho. Tô falando que a TV já resolve? É. Bebe, Bia. Bebe, não. Oh, caramba. Derrubei o bicho de lojão, velho. Deixa eu apertar a X, deixa eu apertar a X. Ele ficou puto porque... Ele ficou puto porque eu cheguei voando. Olha, como é isso? Olha, como é isso?